Olá pessoal, tudo certinho? Estamos aqui agora para conferir o seu astral na semana 14 a 20 de março. Alô, alô Capricórnio, agora com você e vamos ver como está a sua semana, tá? Os desafios não serão pequenos não, hein? Então tome cuidado ao enviar informações. Numa parte financeira, contato com alguém de fora será muito proveitoso, Capricórnio. Já em família, com a ajuda dos parentes, você vai encontrar todo o apoio necessário para seguir com seus planos. Na vida 2, a intimidade vai trazer momentos quentíssimos. Na conquista, o romance ganha cada vez mais força, tá? Foi, portanto, a previsão desta semana para você, Capricórnio. Um beijo, um abraço e uma ótima semana, tá?